E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está removendo aplicativos do modo sem distração dentro do celular Motorola Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo, no meu caso do Motorola e em seguida vai aparecer todas as funções aqui E aqui dentro dessas funções eu vou procurar pela opção que vai ter bem-estar digital e controle dos pais Logo após isso aqui dentro vai ter a função de modo sem distrações Então você seleciona essa opção e em seguida já vai estar aqui todos os aplicativos que estão aqui ativados no modo sem distração no meu celular Então o que é que eu faço para estar removendo esses aplicativos? Vou apenas desmarcá-los aqui Pronto, a partir desse momento já foi desmarcado e já foi removido todos aqueles aplicativos que estavam selecionados aqui dentro do modo sem distrações no meu celular Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone